O The Fools surgiu da ideia de passar essa parte do ensino da língua inglesa em conexão com a natureza. Então ela surgiu de uma ideia, nós, eu e meu irmão, somos professores de inglês particular, a gente queria alterar um pouco o ambiente educacional para trazer aqui para o CIT, que era algo em contato com comida orgânica e a natureza e tudo mais. E daí que surgiu a proposta. Tem a parte de produção orgânica, que é bem famosa, mais de 20 anos no mercado. Tem a parte de turismo ecopedagógico, onde escolas, grupos acima de 10 pessoas podem vir aqui, visitar e passar um dia no sítio, um dia de lazer, um dia educacional aqui no sítio. E também tem a parte do The Fools, que é esse final de semana de imersão em língua inglesa.